Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje a gente vai conversar sobre o que? Portugal pós-pandemia, acabou, trabalho em Portugal, advogar em Portugal, por que você tem que ter a sua ordem em Portugal, o que abre essa ordem em Portugal para você, os ramos de trabalho, se está estabilizado, não está, qual é o planejamento que você tem que fazer e se você deve vir para Portugal. Simples, parece bastante coisa, mas eu vou tentar resumir nesse vídeo tudo a minha opinião, óbvio, sobre esse tema e vou pedir para vocês que ainda não são inscritos, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos, deixa seu like, o Donizete vai entrar novamente que ele está fazendo barulho hoje para deixar a gente lá, viu? Deixa seu like, comenta, se você tem algum amigo advogado, manda esse vídeo para ele, todo mundo tem um amigo advogado, todo mundo tem, então manda esse vídeo para ele, se você tem um amigo que não é advogado, manda esse vídeo também para ele, todo mundo tem um amigo que não é advogado também, então vamos colaborar e contribuir para esse canal cada vez crescer mais e as visualizações, os inscritos, a participação de vocês é muito importante para a gente. Já se inscreveu? Se você não se inscreveu, eu vou parar e vou esperar aqui, vou coçar a sobrancelha, já deu tempo, né? Não vai se inscrever? Tudo bem. Então até o final do vídeo você se inscreve, que eu vou pedir de novo para você se inscrever no final do vídeo. Pessoal, Portugal, pós pandemia, é um destino para vir? Eu acredito que Portugal, pelas notícias que a gente tem acompanhado, pelas notícias do mundo em si, alguns países da Europa já não estão mais utilizando o sistema que nós estamos utilizando em Portugal, que é a contingência, alguns países como a Noruega e a vida continua normal. Portugal dizem, os mais pessimistas, que vai demorar muito tempo para se reerguer, mas eu acredito que hoje é fácil também, vamos levar em consideração que quem está aqui em Portugal quer reclamar, mas quem está em outros lugares sabe a dificuldade que está enfrentando, então a gente tem que pesar a vida do amiguinho onde que ela está. Hoje, Portugal sim, realmente é um dos melhores destinos para você estar, já era há bastante tempo, 2018, 2019, 2020, vai continuar sendo o melhor destino para você morar, para você investir, para você ter a sua vida, ter a sua família para aposentados, para empreendedores, sempre será, no meu ponto de vista, um dos melhores destinos. Para o advogado brasileiro, hoje é uma alternativa muito grande, você está em Portugal. Ah, Renan, mas eu não quero advogar em Portugal, você não precisa ficar limitado a Portugal. Portugal pelo acordo Brasil-Portugal pela reciprocidade, tanto o advogado brasileiro que aqui está, e se amanhã ou depois quiser, o meu professor de processo civil era português, formado em Coimbra, e depois da formação, acho que 10, 15 anos depois, ele foi para o Brasil, nunca mais voltou, é um grande jurista no Brasil, português, aqui ele fez carreira pequena e lá é um fenômeno. Então existe esse mercado para os dois âmbitos, para os dois lados, tá? Mas voltando para o advogado brasileiro, o advogado brasileiro que quer advogar na França, na Bélgica, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, ele necessita primordialmente de ter a ordem em Portugal. Por quê? Porque pelo acesso de reciprocidade, fica muito mais fácil e viável você começar daqui e depois partir para um outro país, porque a legislação da União Europeia permite isso e exige. Alguns países, tá gente, vamos deixar claro que exige a nacionalidade, alguns você tem que ter o dominos por três anos e aí lá fora, tá? Então, mas existe esse mercado, esse mercado não é restrito, é uma União Europeia, é um continente gigante de oportunidades, que é isso que você tem que levar em conta na hora de você querer investir nisso ou não, tá? É não se limitar simplesmente a um país, porque não existe essa limitação na Europa, é muito legal isso, né? Vamos voltar para o trabalho, para o empreendedorismo. Portugal, realmente, é um país que você tem diversas oportunidades de empreender. Portugal tem Startup Visa, Visto Gold, tem o D2, tem várias formas de você vir legal, né? Vir de uma forma consciente, com um planejamento. E sim, você não vai passar necessidades aqui em Portugal se você se planejar. Se você tiver o seu planejamento estruturado, né? Não estou falando para você sair daí como turista, que eu não aconselho, não acho isso viável, não acho isso certo e você ficar um ano, dois anos aguardando uma manifestação de interesse para você ter esse documento, né? Se esse é o seu plano, eu vou te jogar um balde de água fria agora, não faça isso com você nem com a sua família, né? Portugal é muito bom para outro tipo de perfil. Esse tipo de perfil vai ser o perfil que não vai conseguir um emprego rápido, vai ficar tendo subempregos, não vai conseguir ter a documentação. Ah, eu vou ser motorista. Você não vai conseguir porque você precisa da residência. Então, assim, a gente tem que pôr muito bem os pés no chão e saber quanto tempo vai demorar para você conseguir ter uma vida. Esses dois anos, um ano e alguma coisa, não vale a pena. Esse daí não é planejamento, tá? Isso não é planejamento. Vamos voltar para o pessoal do planejamento. Então, você que está estruturado, quer uma qualidade de vida, quer colocar seus filhos na escola, quer ter uma liberdade, vamos supor que a gente quer de São Paulo ter aquela correria, você que quer ter uma qualidade muito superior de vida, com planejamento, é fundamental. Eu acredito que hoje Portugal, Canadá, Noruega, mas pelo clima, eu já não sei se é Suécia, o que mais? Se eu lembrar no decorrer do vídeo, eu falo para vocês. Escócia, temos conhecidos na Escócia, minha esposa conhece alguém da Escócia e ela fala que a qualidade de vida é frio às vezes, é sensacional também. São alguns países que você tem o quê? Segurança, educação, planejamento. Ah, mas e essa pandemia, Renan? Aconteceu no mundo todo, vai passar. Já existem estudos que 80% da população é imune, outros dizem que não. Alguns países não estão mais preocupados tanto com a contenção. Então, assim, depende. Eu acredito que é muito pouco tempo vai se recuperar. Houve um baque. Muitos países pegaram dinheiro emprestado para pagar auxílio, para pagar isso. Outros países nem se ligaram. Então, assim, não estamos falando de saúde nem de vida, tá, gente? Estou falando de economia, de qualidade de vida futura após a pandemia. Não estou entrando no mérito de se é ou não é, que também não é a alçada minha decidir isso, né? Não sou governante para entrar nessa alçada. Estou dizendo o quê? Que hoje a gente tem uma estabilidade muito boa em Portugal. Eu vejo que Portugal vai receber muito incentivo, muito investimento. Tem muitas pessoas vindo para cá, sim, para investir, para aumentar, para agariar novos recursos, novas tecnologias. Então, assim, eu acredito que em cinco, vai, seis meses, isso daqui está do mesmo forma que era anteriormente. Vamos passar o inverno. Essa contenção veio por causa do inverno, né? Porém, eu acredito que até a primavera isso daqui esteja totalmente normal. Já tem vacina sendo criada, já tem um monte de circunstâncias que estão favorecendo. Não sei se a gente vai continuar usando máscara. Existem países que já não estão mais ligando para isso. Países de primeiro mundo, né? Antes de falar, ah, país não. Países que são hoje base da União Europeia. Então, não sei se eles estão errados, se eles estão certos. Lá está funcionando, a economia deles está funcionando a todo vapor, né? Estão se recuperando. Caso de morte não tem tanta. Tem muita coisa a mais que mata mais do que o Covid. E a gente está só focando nisso daí. Mas é isso, é o quê? Interpretação e opinião de cada um. O vídeo é para falar sobre Portugal, trabalho, pós-pandemia. Acredito que não terá um lugar melhor, né? Para mim, no momento, não teria um lugar melhor. Porque se tivesse, conversaria com a minha esposa e falaria, amor, vamos para a Escócia, ou vamos para a Itália, ou vamos para a Inglaterra. Não acredito que tenha por isso, né? Sem falar que a gente gosta muito de estar aqui. A gente gosta da qualidade de vida que a gente tem. A gente gosta da escola. A gente gosta das belezas que tem aqui. Aqui é tudo muito perto. Então, assim, é uma qualidade de vida que a gente tem, que a gente alcançou aqui em Portugal. E a gente não acredita que tem, né? Outro lugar que vai suprir, nesse momento, tudo isso que a gente tem aqui. Porque não adianta você sair daqui para ir para um lugar pior do que você estar aqui. Então, é melhor você ficar em um lugar que está melhor para você. E isso aí me pergunta assim, Renan, vale a pena hoje sair de um país da América do Sul para ir para Portugal? Recentemente, a gente tratou de documentação de pessoas do Panamá, de pessoas do Uruguai, né? Não é só brasileiros que a gente está recebendo muito de Portugal. Angola, espanhóis, né? Tem muito espanhol chegando. Portugueses de Suíça, portugueses de Bélgica. Então, assim, são vários outros lugares que estão vindo para cá. Isso pelo que a gente está acompanhando, pelo que a gente está cuidando. Você imagina o que a gente não sabe. Então, se esses pessoas que estão em... Essas pessoas que estão em países muito bons e estão vindo para cá para viver, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um custo-benefício muito melhor, imagina que não tem, né? Uma saúde, uma segurança, uma estabilidade, um... Então, aí você tem que... Agora, uma coisa você tem que deixar muito claro e ser assim. O piso do seu planejamento é saber o que você vai fazer aqui. Como você vai fazer aqui. Quanto tempo vai demorar para isso dar certo aqui. Qual é a sua base, tá? Não acredito, não acredito de verdade que vale a pena você arriscar tudo o que você tem, vender tudo o que você tem, vir para cá sem um documento, né? Sem uma qualidade de vida. Por quê? Ah, Renan, mas eu vou porque é difícil, é. Mas o tempo que vai ser gasto, né? Para você conseguir essa documentação, o desgaste emocional, as desvantagens que tem, não vale o sossego de você fazer, tirar o seu visto sozinho, né? Resolver a sua documentação, ter essa tranquilidade, né? De ir e vir. Porque a partir do momento que você entra aqui com residência, num D7, num estudo, num trabalho, qualquer um que seja, e você tem a residência, você tem a liberdade de sair, passear, conhecer, curtir, dirigir, usufruir, de tudo isso, né? Que você tem para fazer. Quando a gente tira um desses pilares, já não é a mesma coisa. Então, é isso que você tem que pôr na balança e verificar se vale ou não vale a pena. Maravilha? Pessoal, agora é aquele momento que eu falei lá atrás. Se você ainda não se inscreveu no vídeo, pode se inscrever. Tem um botãozinho por aqui, aqui embaixo do vídeo, vermelhinho, que está escrito assim. Se inscreva. Pode clicar nele, tranquilo. Tem o like. Deixe seu like. Embaixo, comenta se você gostou. Comenta a sua opinião. Renan, não concordo com nada que você falou. Coloca aqui embaixo. Escreve, Renan, não concordo. Mas diz de não, só não concordo, não tem graça. Mas vamos conversar. Por que você não concorda? Lembra, hoje, vamos supor, ah, eu não concordo porque eu estou num país, eu estou numa Suécia e eu acredito que é aqui. Legal. Renan, não concordo porque eu estou em Portugal. Mas, legal, não concordo. Você já está aqui. Ah, vai ter uma crise de desemprego. Tranquilo. E vamos pensar em pessoas que estão em países como Angola, como estão em Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos. O que eles acham? Não só a opinião de quem está aqui. Porque quem está aqui já está vivendo essa qualidade de vida. E, às vezes, você joga um balde de água fria em alguém que está vindo que está numa qualidade muito pior que a sua. Então, argumenta, mas argumenta com conteúdo. Maravilha? Um beijo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.